E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, é o seguinte, é aquela série, as 5 melhores cartas zoeiras que poderiam vir no Clash Royale, entendeu? Hoje é com participação do meu camarada Magrão, vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo, brota o like lá no vídeo dele, se inscreve, aciona aquele sininho, vamos dar moral pro parceiro, que o maluco é muito humilde, é super gente boa. E você que é youtuber, tá começando agora, me chama no Facebook, vou deixar o Facebook novo aí, pra galera que tem baú pra abrir, e galera pra poder fazer essa série aí, que eu quero poder ajudar a galera que tá começando, porque eu sei que é muito dolorido, é muito sofrimento pra quem tá começando agora, e não tem ninguém pra poder dar uma ajuda, entendeu? Aí a gente conversa lá e vê o que a gente faz, então, mas vamos ao que interessa, olha essa carta aí, que o Magrão colocou no jogo, eu achei muito interessante, seria a carta escudo, ela custaria 4 de elixir, entendeu? Vamos ler a descrição dela, essa carta protege qualquer área de feitiço, um exemplo, como relâmpago, foguete, bola de fogo, entre outros, o Zap, no caso, né? E também desacelera as tropas que entram em seu raio de ação, ótima carta para quem está em Apuros, aquele finalzinho ali, que o cara joga uma flecha, joga um Zap, uma bola de fogo, e detona, então você vai ter aqueles 5 segundos ali, e vai ter o escudo ali, vai ter um ponto de vida ali, aí eu não entendi, porque escudo não precisa, sei lá, mas pode ser uma boa, né? De repente as tropas começam a bater no escudo ali e destruir ele, cara, imagina você estar no perrengue lá, está acabando 5 segundos para acabar, e está 1 a 0 você, e o cara tem um Zap na mão, a torre está com 10%, 1% vagabundo, esse escudo aí, tu aciona, já era, ganhou a batalha, achei muito interessante, por isso que eu estou trazendo ela como primeira aí, o que seria uma ótima carta lendária, agora vamos ver a próxima carta aí, olha isso galera, o grande dirigente, entendeu? Na verdade é o guardião, né? Muitos falavam que é o Eurico Miranda, entendeu? Essa parada aí, entendeu? Agora vamos lá, o hitpont dele, que é a vida de mil, né? O dano de 50, habilidade 3 segundos, é porque está em inglês ali, galera, eu não saco muito bem, mas aí a gente vai, vamos que vamos, o dano tanto terrestre quanto aéreo, entendeu? Então vamos ler a descrição, Este herói segue todas as tropas, atravessando qualquer barreira, com sua habilidade de mortalidade, defende tudo que estiver em seu campo, tudo que estiver na sua áurea ali, entendeu? Igual no Clash of Clans, seria muito massa, seria muito inteligente trazer essa carta lendária para o jogo, custando 4 de elixir, entendeu? Se você estiver vendo aí, dá uma analisada nesse vídeo aqui, quem sabe, né? Vocês vão ver aí, com essas cartas aí, seria interessante, agora vamos para a próxima aí, galera, vamos lá, Torre do Mago, verdade, Torre do Mago não tem, né, cara? Custando 6 de elixir, não sei se de repente 5 seria ideal, entendeu? Que ela pode dar um dano em área, né? Olha lá, os 620 de vida, né? Um dano por segundo de 11, Entendeu? A área ali, ó, 14, a velocidade, né? O hit dela de 1.3 segundos, tá maneiro, gostei, muito top essa carta, poderia vir, vamos ler ali a descrição, ó, esse é o trono da carta Mago, essa torre é capaz de causar bastante dano em área, tanto em tropas aéreas quanto terrestre, pô, muito top, seria muito massa, igualzinho que nós temos no Clash of Clans e não temos aqui no jogo, Seria perfeita essa carta aí, e eu curti bastante, agora vamos para a próxima aí, que é o Dispensor Aéreo, muito top, cara, muito bem bolado, poder jogar para distante aquelas cartas que vem a área, tem BB Dragão, Dragão Infernal, Balão, Ih, rapaz, tem os Cervos, né? Horda de Cervos aí, tá sinistro, então seria uma boa essa Dispensor, seria interessante, ó, 750 de vida, ó, o Hit ali, que é o Speed ali, ó, 2,5, né? Que é a velocidade, é, rapaz, muito top, ó, é, seria só para tropas aéreas, né? No caso, Balão, como eu tinha falado, gostei bastante dessa carta assim, achei interessante, agora vamos para a última carta aí, ó, galera, olha isso, a Artilharia Águia, Malanda, essa daí seria a carne de pescoço do jogo, olha essa construção, é, ó, essa construção tem um raio de que cobre toda a área do jogo, atingindo as tropas com muita brutalidade, ela tem um gosto de acertar o Golem, pegar os Golems e sacudir, entendeu? O Gigante também, P.E.K.K.A. seria ideal, o Gigante Real, o Gigante Esqueleto seria legal, entendeu? E no Golem, né, o dano seria 3 vezes maior do que nas tropas normais, a vida dela é de 4 mil, como é que a gente vai chegar nessa torre, se botar lá atrás da torre, cara? Aí é a questão, né, aí que eu fiquei meio encafifado aí, se colocar lá atrás da torre, tu vem com aquele foguete, não vai dar dano nela para destruir ela, vai ser complicado, mas pode ser uma ideia aí, de repente diminuindo a vida dela aí, o tempo dela na arena aí, ó, galera, vai pegar tanto tropa aérea quanto tropa terrestre, o dano 250, né, a velocidade por segundo de dano 75 e o 10 segundos ali, ia demorar bastante para ela armar, mas seria uma carta muito pesada, entendeu, galera? Deixa o like aí, se você está vendo o vídeo, o canal pela primeira vez aí, não deixa de se inscrever, aciona aquele sininho ali, dá a moral para o canal, vamos ajudar o canal a crescer, hashtag 100k, 100 mil de inscritos esse ano, será que a gente chega? Eu conto com o apoio de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, abração, fui! Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!